Música Aqui na biblioteca de José Rebouças, conhecido como J. Paiva, jornalista do De Fato. Você continua no De Fato. A gente vai falar hoje especialmente do livro Cruviana, um livro de contos. Fica então nesse caso, aproveitando que estamos no verão, como uma dica para a leitura de Alpendre. Acho que não tem nada mais apropriado para o momento, que tem muita gente desocupada, vamos dizer assim, curtindo Tibau. Então por que não aproveitar para ler? Mas antes de falar de Cruviana, Paiva, eu queria falar um pouco então da sua carreira. Você é formado em jornalismo. Sou formado em jornalismo. E atuo como jornalista desde 2002. Eu comecei no rádio, numa rádio AM lá em Apuguinho, uma rádio grande. Na época era a rádio mais moderna do interior do Rio Grande do Norte. E depois Cesar Santos me convidou para trabalhar com ele no Jornal de Fato. E eu estou lá desde 2007. Então você começou a trabalhar no De Fato, inclusive antes da própria faculdade, nesse caso. Antes da faculdade. Já estava no caminho das letras e... Já na época eu fazia a faculdade de letras. Aí quando eu decidi vir morar em Mossoró, eu tranquei a faculdade de letras quando eu passei no vestibular para jornalismo. Aqui na UER, nesse caso. Aqui na UER. Foi para essa notícia do cotidiano? Eu comecei no Jornal de Fato. Eu fui convidado quando o repórter de cidade, lá nós chamamos de caderno Estado, saiu. E aí eles precisavam de alguém que tivesse contato no interior. Eu morava em Apudi. E aí eu aceitei e fui fazer Estado. Fiquei nessa editoria de Estado para mais de dois anos, quase três anos. Porque morando em Apudi, nesse caso, você tinha a rede de contatos, né? É, eu ficava mais perto. Para a região. Porque Apudi é uma espécie de polo também para ali, né? É, Apudi, Paulo dos Ferros, Caraúba, são as cidades polos depois de Mossoró. São as cidades que a gente dá bastante atenção, porque são cidades de mais de 20 mil habitantes e que têm uma vida política bastante agitada, né? E são cidades que influenciam nas demais. Por exemplo, Apudi, ao redor de Apudi, tem cinco cidades. Ao redor de Paulo dos Ferros tem 35, né? E aí, quando você dá uma notícia de Paulo dos Ferros, aí você acaba interessando esse pessoal. Respinga nas outras, né? Respinga, é. Você tem uma ideia, nesse caso, para transformar num comparativo mais fácil, Apudi tem um grande carnaval, por exemplo, né? É, Apudi tem um grande carnaval. Apesar do tamanho da cidade, chama a atenção, por exemplo, pelo carnaval. Tem também a questão do turismo, do Lagedo, que é o segundo mais importante do Brasil. Inclusive, né? E quente, é muito difícil andar, mas vale a pena. Muito quente. Agora, apesar de Apudi, você foi criado em Apudi, mas você nasceu em Mossoró. É, eu nasci, na verdade, só nasci em Mossoró. E qual é a sua ligação com Apudi? Por que você foi para Apudi? Minha família é de Apudi, né? Eu sou apudiense, só não sou de nascença, porque aqui nós temos essa tradição de você é de onde nasceu, né? Mas eu sou de Apudi, meio a meio, basicamente da zona rural. Minha família é bem dividida. Uma parte nasceu no Ceará, no município de Lemueira do Norte, mais da parte da minha mãe. Parte do meu pai se dividiu, uma parte mora no Tocantins, na região de Goiás. Uma parte da família que ajudou a construir o novo estado, né? Então, bem dividido. O seu sotaque, inclusive, vem de onde? Do Ceará? O meu sotaque, eu acho que eu inventei esses sotaques pelo rádio mesmo, né? O rádio, hoje nem tanto, mas sempre foi muito de usar da impostação, né? É muito exigente, né? Tem a questão da impostação. Como eu não tenho voz muito boa para a impostação, então uma das fonas que a gente usava, dizia, não, mas então você tenta diminuir. Não, a chiadinha que vai funcionar para o rádio. A chiadinha talvez eu tenha ganho lá do meu pai, que não tem também essa chiada toda, mas ele tem um pouquinho. A gente, lá na casa de minha mãe, a gente tem um pouquinho disso que ele trouxe lá da região dele. Agora, a questão de cuidado com o E aberto, isso foi a fono dizendo para o rádio, porque ficaria mais interessante para ser mais compreendido. Enfim, eu acho que eu acabei incorporando. Eu, quando estou fazendo um trabalho, eu vou com tudo, né? Eu aceito as possibilidades, desde que não seja extremamente invasivo, mas eu aceito os caminhos. As orientações, nesse caso. E como a gente dialoga muito com todo mundo no Brasil inteiro, então aliviar um pouco e tal. Mas, assim, você fala isso, mas eu nem percebo, né? Mas a gente que escuta, percebe. Desculpem os nordestinos. Não, mas quando você falou que tem parte da família no Ceará, por exemplo, e seu pai ajudou a construir... Minha esposa é do Ceará, professora região, é do Ceará, e está falando cearese aqui o tempo inteiro. A Bahia, chia. Eu digo chia no sentido que tem alguns estados do Nordeste que tem o nosso arrastado nordestino, mas chia. Você sabe que o pessoal diz que o povo de Apodi gosta de chia um pouquinho. Canta e chia um pouquinho. Então deve ter muitos cearenses morando lá em Apodi. Não mais do que Mossoró. Então, Mossoró, você nasceu por acaso. Mossoró foi por necessidade, né? Tipo, não tinha médico em Apodi no dia. Olha, eu sou o sexto, sou o sexto filho, na verdade o sétimo, um nasceu, mas não viveu. Eu seria o sétimo filho lá de Dona Maria, né? Não sei se dá para ver, ela está aqui nesse cantinho aqui. Dona Maria e seu José. Sou filho de Maria e José. Dona Maria, lavadeira. Dona Maria, que ela foi lavando roupa. E seu José Mendes, que hoje é agricultor, mas era caminhonista. Ainda é agricultor? É, eles têm um terreno. Imagina que seu pai seja daquele tipo que, se ele não for ao sítio de manhã, ele adoece. Olha, ele adoece lá no sítio, porque ele não pode mais ir para esses lugares e acaba indo e a gente tem que, às vezes, encontrar com ele, porque ele acorda às cinco horas. É bem típico do interior, né? Pois é, quando a gente vai dormir lá, ele acorda todo mundo de madrugada para ir para esse sítio. É tipo o meu avô, assim, já devia estar em casa descansando, mas se não for ao sítio é pior, é melhor deixar ir. Pois é, e ele não abre mão desse negócio. Inclusive, quando ele vai para Tocantins, para a região de lá, Gurupi, ele vai para a zona rural também. O pessoal, os parentes dele lá, nossos primos têm terrenos, fazendas. E ele vai para lá, para o sítio. Ele sai do sítio para o sítio, não tem jeito. Aí vem outra parte interessante, que eu imagino que seja interessante, ainda mais pela época, e vindo de uma família grande, como você vem, imagino que seus pais tenham tido dificuldade para criar todo mundo. Ou talvez tenham trabalhado demais para conseguir criar todo mundo. Olha, eu sou de uma geração, de uma geração de excluídos, né? O Brasil mudou a partir de 2003. Antes de 2003, a juventude que não compreende isso, nós vivíamos uma circunstância muito dura. Eu sou de uma família de excluídos, de uma família que tinha que se mudar muitas vezes porque não podia pagar o aluguel, né? De um pai que tinha dificuldade de trabalhar porque os patrões não pagavam e, enfim, ele não tinha outras escolhas. E de uma mãe que precisava lavar roupa para pagar as despesas de casa. Praticamente criava a gente só. Então, era muito difícil. Você é o caçula nesse caso? Eu sou o caçula. E eu vivi, por exemplo, parte da minha vida na zona rural, no sítio da minha avó, que hoje está com 94 anos, o meu avô já falecendo. Eu vivia muito lá porque, às vezes, minha mãe tinha que me mandar para lá porque não dava para ficar mesmo. Então, era bem complicado. Então, eu sou dessa geração difícil mesmo. Aí é que está. Foram eles mesmos que disseram você tem que estudar, né? Minha mãe, é. Como se despertar para os estudos e, no seu caso especialmente, não só estudar, porque você poderia ter estudado e ter se tornado qualquer outro profissional, mas para letras em si. Letras, tanto no sentido de ter sido o começo de sua primeira graduação como jornalismo, que exige, naturalmente, a leitura. Então, você está na zona rural, numa família pobre. Como é que você descobre o interesse pela leitura e se torna um jornalista dentro dessas condições? Quando, na minha avó, nós temos uma tradição, que é uma tradição que você deve conhecer também, de sentar na desbulha do feijão. Mas aí nós tínhamos uma tradição de uma irmã minha, a mais velha, sentar numa rede e ler cordel. Eu gostava disso. E minha avó, ela é semi-analfabeta, então, na época dela, a menina não tinha livro, não tinha essas coisas. Então, na época dela, as pessoas tinham que decorar, não é? Os que chamavam de romance, que hoje a gente chama de literatura de cordel. E ela cantava e eu gostava de ouvir aquilo. Então, o meu primeiro contato com a literatura começa com a minha avó. Meu pai colecionava, coleciona ainda, literatura de cordel. E a gente costumava, ele costumava ler com a gente, ou a gente lê para ele, aquele negócio todo. E aí, disso, eu acho que disso despertou em mim, de alguma maneira, o interesse pelas letras. E aí, teve um momento que eu percebi que eu não queria trabalhar como agricultor, como meus irmãos. e a literatura me ajudava muito. E aí, foi para a escola e nesse caso, você teve o apoio deles. Vai estudar. Não, minha mãe sempre. Minha mãe foi muito... Que a gente segura a onda nessa questão. Na verdade, não houve esse papo, não. Em atitudes, né? A criação... Em atitudes, assim. Lá, nós não tivemos a oportunidade de dizer assim, não, eu seguro as pontas, você vai só estudar. Não existe isso. Eu tenho que estudar, dá seu jeito. Dá seu jeito, mas tem que estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Minha mãe que costuma dizer assim, olha, queria que todos vocês estudassem. Só você quis estudar, mas eu me esforcei. Ela se esforçou muito mesmo, assim, para a gente estudar.